Estou guardando o que há de bom Em mim, para lidar quando você chegar Toda termina, todo meu amor Estou guardando pra lidar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar E em cada vez que sempre ficarei Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis do ser parar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Pra todo meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar 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 Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis do ser parar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Só vejo a hora de você chegar Pra todo meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar Não sei se vou poder falar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim